Eu peço P porque com P a paz caminha com amor Eu peço J porque J alivia o rancor Eu peço L pois meus manos tão sentindo a dor E agradeço a fé em Deus, não me faz sentir terror O que? U é nóis que tá U, U é nóis que tá O que? U é nóis que tá Baixada é nóis, é pra firmar U é nóis que tá U é nóis que tá U é nóis que tá Baixada é nóis, é pra firmar Tranquilidade e conquista É o que nós queremos Canto com fé e amor E demaneceremos Sobe o soporte nas quebradas Se liga, vai vendo Diretoria tá de pé É puro veneno O mundo gira e vacila O roda é esse o lema É só guerreiro de fé Chegando no esquema Fechou bonito, é a Baixada Mano, é nóis que tá Foi ver que cada firma forte vai representar O que? U é nóis que tá U, U é nóis que tá U é nóis que tá Baixada é nóis, é pra firmar U é nóis que tá U, U é nóis que tá U, U é nóis que tá Baixada é nóis, é pra firmar Tranquilidade e conquista É o que nós queremos Canto com fé e amor E demaneceremos Sobe o soporte nas quebradas Se liga, vai vendo Diretoria tá de pé É puro veneno O mundo gira e vacila O roda é esse o lema É só guerreiro de fé Chegando no esquema Fechou bonito, é a Baixada Mano, é nóis que tá Foi ver que cada firma forte vai representar O que? U é nóis que tá U, U é nóis que tá U, U é nóis que tá Baixada é nóis, é pra firmar O que? U é nóis que tá U, U é nóis que tá U, U é nóis que tá Baixada é nóis, é pra firmar O que? U é nóis que tá U, U é nóis que tá U, U é nóis que tá U, U é nóis que tá Baixada é nóis, é pra firmar Tchau, tchau.